Festival do Crato, artesanato, gastronomia e muita música. Um convite para quem está lá em casa ver o que é o Festival do Crato. Venham, venham, que este é o melhor que há. É assim, é o primeiro dia que cá venho. Cá venho há anos, há anos. Sinceramente é uma grande festa, as pessoas devem aproveitar ao máximo. Como é que está aqui a noite com o Zé Pedro aqui do Chute? Está a ser ódio, está a ser incrível. Elas são novatas. Podemos saber quantos cobre é que tu já veste? Zero, 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 zero. E você? Eu já, não sei, já perdi a conta. Não conseguem contar ou já não? Não, não, já perdi, já perdi a conta. Eu é que estou a tomar a conta delas. Felizmente estou a tomar a conta delas. Está muito, muito animado. Convido para quem está lá em casa ver até aqui ao Festival. Se não veio, venha cá, porque isto, se não venha este ano, vai para o ano. É das melhores noites. Podemos saber quantos copos é que vocês já houveram. Um copo. Um copo. Sei várias vezes. Ah, topa. Muita boa. Assim, uma coisa fantástica. O Grato. Eu aviso de que os manos vieram aqui ao Festival O Grato. É verdade. Fui pedido agora em casamento. Manda mensagem, baby. Um pedido de casamento aqui em direto. Isto é de valor. Como é que está aqui a noite aqui com o chute? Passa-me por ti, bué. Pá. Diga-me lá uma coisa. Quem é que toma a conta de quem? És tu de mim. Ah, é? Tomamos um do outro. Passa e toma a conta um do outro. Um do outro. Então, estamos aqui de visita aqui ao Festival do Grato. É verdade. É a primeira vez. É tudo de mim que toma as coisas. Primeira vez. Como é que é aqui a primeira vez aqui no Grato? Pá. Estou a adorar. Estou a adorar os queixos. Estou a adorar os enchidos. Estamos aqui com uma visitante que veio até aqui ao Grato. Como é que está aqui a noite? Muito boa. Muito agradável. O pessoal é super bacana. O DJ está ao máximo. Como é que está aqui as noites aqui no Festival do Grato? Está a ser brutal. Podemos saber quantos copos é que tu já veste? Alguns. Já é o segundo ano que eu venho e isto é mesmo de arrasar. Recomendo que venham todos aqui ao Grato. Onde eles são excelentes. O convite para que ela esteja em casa. Venham. Porque só aqui é que se sente o espírito. E se não o melhor festival do mundo. Venham até cá. E se não o melhor festival do mundo. Fazem uma demonstração. Grato não há melhor festival que no Alentejo. Podemos saber como é que estão aí as miúdas. Boas. 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 20. 20 às... Este amigo está aqui com bastante alegria. Como é que é? Está tudo bem? É pá. É pá. Espetacular. Brutal. Brutal mesmo. É pá. É uma cena... É pá. É assim. Pronto. O melhor convite é que isto é o festival mais barato. O melhor festival onde o pessoal está sempre tranquilo. Como é que é? Tu agora andas a tocar de chapéu, de chapéu e de chapéu. É pá. Isto é uma coisa... Pronto. É assim. Está ótima, cara. Está ótima. Mãe. O vermelho é o melhor, não é? Para ti. Não. Aconselha-se a toda a gente, cara. É ótima. Grato é tudo. Não pergunta. Então podemos saber como é que está aqui a animação. Podemos saber como é que está aqui a animação. A questão está boa. É o melhor festival. É económico e dá para toda a gente. O festival do Grato está muito bom. E eu vou dizer porquê. Dá para toda a gente. Você vem e adora. Quando eu tiro o pente, a coisa está boa. E eu já tirei o pente várias vezes. A tua mãe não sabe que estás aqui. É, sabe, sim, senhora. Um beijinho, mãe. Gosto muito de ti. Quando eu tiro o pente, a coisa está boa. Já tirei o pente várias vezes. Ouvi dizer que tu vens aqui ao Grato para encantar as miúdas. Achas? A tua mãe não sabe que estás aqui. Não, 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 não.